Sempre que a temperatura do tempo muda, os animais também mudam o comportamento. Seja para perder ou ganhar temperatura, para se adaptarem ao novo clima. Com o frio durante esses dias, os animais do zoológico de Goiânia estão ganhando um ambiente especial. A Sabrina é uma jaguatirica de 3 anos de idade. Ela ganhou folhas secas e feno para aquecer o ambiente. A felina fez questão de se exibir e mostrar que amou a caminha confortável. Já esse gato palheiro dorme sossegado dentro dessa caixa de papelão cheia de feno. A ação tem como foco o bem-estar dos animais. Nós temos que fazer uma adequação na época do calor, faz o picolé. E essa época do frio, para espantar o frio, fazemos um enriquecimento ambiental com serragem, com feno. Porque vale ressaltar que a importância do zoológico é principalmente proporcionar um bem-estar para o animal. Quem gostou da novidade foi a Rubiana e as filhas Emily e Eloísa. Elas saíram de Formosa para visitar os animais. Muito bom, tempo agradável, né? Quer voltar aqui outra vez no frio ou no calor? Os bichos estão muito escondidos, então acho melhor no calor, né? O zoológico de Goiânia abriga cerca de 460 animais, de diversas partes do mundo. Alguns preferem os dias mais quentes. Já outros se sentem em casa com esse frio todo. Um exemplo, o urso pardo. O famoso robinho, que é natural da Ásia, da Europa. Hoje, o clima lá dentro da toca, que geralmente gira em torno de 18 e 20 graus, porque ele tem ar-condicionado. Ele, aqui fora, só comeu e voltou. Porque aqui o clima está em torno de 14 graus. Geralmente, ele se adapta facilmente a climas até mesmo com menos de 10 graus. Só que ele está desacostumado. Hoje, ele saiu, comeu e voltou para a toquinha. Está embernado, dormindo, curtindo o friozinho. Os lobos-guará também receberam substratos para terem mais confortos no frio, que promete chegar a 6 graus. Quem fica feliz em ver os animais quentinhos são os visitantes. A Erika enfrentou o frio e saiu de Damianópolis, Goiás, a cerca de 600 quilômetros de Goiânia, para conhecer o zoológico da capital. No frio desse, como é que está sendo o passeio? Gelado. Agora, para tudo com esses looks do Isaac, de 4 anos, e do Lucas, de 2. A mamãe trouxe eles de Portelândia. Adivinha qual bicho eles mais gostaram de conhecer? Oxa. O que mais? Só oxa. Só oxa. E você gostou de alguma coisa? Sim, só. Foi difícil vestir as crianças? Foi, porque eles estavam com muito frio na hora que a gente levantou lá no hotel. Mas, animado para vir ao zoológico. O trabalho começou e promete chegar a todos os animais. Vale lembrar que o zoológico está aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 5h da tarde. A entrada custa 5 reais, a meia, 2 reais e 50 centavos. O pagamento é feito apenas em dinheiro.